Você sabia que você pode criar a sua própria animação? Olá eu sou o Victor e hoje a gente vai entender melhor como fazer objetos se moverem digamos que sozinhos. Mas antes se inscreva no canal se ainda você não é inscrito, ative as notificações para você sempre ver quando a gente lançar um novo vídeo e no final se você gostar deixa aquele joinha para gente. E se você quiser mais, você pode apontar a câmera do seu celular com o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E aí você vai assinar o nosso Clube do Cientista Criativo com um monte de experiências que você vai receber na sua casa de robótica, biotecnologia, eletrônica e muito mais. Se você usar o cupom que está aparecendo aqui na tela agora, você ganha 10% de desconto no primeiro mês. Mas antes, vale a pena você conferir o vídeo do chroma key, se você ainda não viu. Porque a gente vai usar conceitos dele aqui nesse vídeo. Daora né? Animação significa dar vida a objetos estáticos, que nem um copo dançante aqui. Quer aprender como se faz? Então vem comigo. Então, para fazer esse passo a passo, você vai precisar baixar no seu celular o aplicativo Stop Motion Studio. Pode ser na App Store ou na Play Store. Tem nos dois. Eu já estou aqui com meu baixado e abri aqui a tela inicial. E o que vamos fazer? Eu vou clicar aqui em novo filme e aí ó, já está aparecendo aqui na minha tela. Então tem que virar essa tela para mim. Eu venho aqui na câmera e aí eu aperto aperto aqui nesses controlinhos embaixo, aqui no canto inferior direito. Apertei e aí eu vou colocar front. Coloquei e olha eu aqui. Oi gente. Ok. Vou posicionar aqui. Você pode usar aquele tripé. Eu estou posicionando com copo aqui. Sem problemas. E agora eu vou precisar tirar as fotos e ficar com a minha mão livre e mexendo né. Então vamos lá. Eu vou colocar o timer. Então ele vai tirar foto a cada três segundos para mim. Você pode aumentar esse tempo, diminuir esse tempo. Vai no seu tempo. Clique em OK. Vamos lá. E agora eu vou começar a minha animação hein. E agora eu vou começar a minha animação. E pausei aqui meu filme. Vamos assistir como ficou? Vou apertar aqui no play hein. Bem curtinho né. Eu fiz aqui rápido para não ficar muito tempo. Mas você pode fazer um filme enorme. Tudo bem? Mas como que as coisas se movimentam sozinhas? Essa técnica de animação se chama Stop Motion. Stop Motion. O Stop Motion é uma sequência de fotos de um objeto. Só que de uma foto para outra o objeto mudou um pouquinho de lugar e quando juntamos tudo parece que ele andou. Cada foto a gente chama de quadro. Por exemplo, aqui eu estou falando a 5 quadros por segundo. Aqui eu estou falando a 12 quadros por segundo. E aqui eu estou falando a 24 quadros por segundo. Viu que quando a gente aumenta o número de quadros por segundo o movimento parece mais real? Isso é por causa da persistência retiniana. Isso é o tempo que as coisas que vemos demoram para sair do nosso olho. Tudo que a gente vê fica um tempo no nosso olho. Duvida? Olhe para o pontinho vermelho nessa imagem por 15 segundos sem piscar. E... Pronto! Pisque para ver a imagem nesse fundo branco. E é por causa dessa característica do nosso olho que as coisas parecem ter vida na animação. Enquanto uma imagem ainda está no nosso olho, outra vem por cima combinando e dando essa impressão de movimento. E aí? Qual a história da sua animação? Compartilhe com a gente, continue curiosos e até o próximo Tec em Casa! Tchau! Tchau!